Daqui a pouco você fala, porque agora é hora de ver se o elenco cruzeirense também está ansioso. Opa, calma aí Alisson, não adianta correr não. Sei que está difícil segurar a ansiedade, mas ainda não está no dia do jogo. Temos que esperar mais alguns dias ainda, mas são alguns dias muito importantes, onde temos que trabalhar algumas coisas para que possamos chegar lá preparados na quinta-feira. E não fica aí achando que só a galera mais jovem sente ansiedade nesse momento decisivo. O xerife da Zaga Celeste, já acostumado com jogos assim, também não escapa dela. Não tem como fugir dessa ansiedade, dessa expectativa em relação ao jogo. Isso é até natural, né? É até natural ter essa ansiedade, viver isso, né? Porque isso é muito importante para o jogador estar vivenciando isso, estar saboreando isso também. Mas saber que essa ansiedade sempre tem um limite, ela não pode ultrapassar o limite. Essa ansiedade tem motivo, né? Afinal de contas, vão se passar 15 dias, desde a classificação na semifinal até o primeiro jogo da decisão nesta quinta-feira. Um intervalo grande, que pode sim ter mexido com o sono dos jogadores, mas que fez muito bem para a parte física do time titular. Muitas vezes exige bastante de jogo quarta, domingo, quarta e domingo. E muitas vezes não tem uma pausa para fortalecer, não tem uma pausa para prontificar um pouco mais a musculatura. É importante também a questão do trabalho, de ajeitar algumas coisas, de posicionar outras coisas. Então, ela é tão importante tanto na parte física quanto na parte tática também. Falando em parte física, Ezequiel e Romero, que disputam uma vaga no time, foram poupados do treino. E a dúvida não é só na lateral direita. A briga no ataque também continua, principalmente entre Rafael Sobis e Raniel. Se na cabeça de Mano Menezes as coisas já começam a clarear, para a gente permanece, depois do coletivo fechado para a imprensa. Qualquer um que entrar ali, são jogadores de muita qualidade, sem dúvida, vai nos ajudar muito. Hoje é o primeiro dia da semana, então, onde realmente irá começar a preparação para esse jogo. E tenho certeza que qualquer um que entrar ali vai dar seu melhor e vai fazer de tudo para ajudar os outros dentro de campo. Bem, quinta-feira tem decisão no Maraca, meu caro Vibrantinho. E tire as dúvidas da galera, você que sabe tudo o que o Mano pensa. Não, não sei nada, senão a gente só dá os pitaco aqui, né? Romero ou Ezequiel? Romero. Não sei. Raniel ou Sobis? Também não sei, eu não vou ficar falando não, porque tem flamenguistas assistindo a gente aqui. Depois os caras vão lá e cornetam lá, não vou ficar falando nada não. Se vira aí, ó. O pessoal da Flávia H está de olho em você. Um abraço pessoal lá, gente boa, já gravou uma matéria lá muito legal, no Prado, muito legal. E vocês, e sobre esse primeiro jogo no Maraca, Alisson está falando, tem até tabu na jogada. Agora é uma final diferente, 50-50 para cada lado. É um jogo, como eu disse, são 180 minutos, não apenas 90. Então é, lógico, a grandeza do Cruzeiro, a nossa grandeza, a grandeza da equipe, jogadores de qualidade que a nossa equipe tem. Temos totais condições de chegar lá, fazer um grande jogo. Temos que estar bastante concentrados para que as coisas não podem desandar também. E a gente perder o que o Mano vem nos pedindo, que é a organização que a gente sempre está tendo nos últimos jogos. Mas temos totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo e conseguir uma vitória. Porque houve uma derrota na final da Copa do Brasil lá no Maracanã. Assim como o Flavio também perdeu a Copa do Brasil aqui no Mineirão, né, Vibratinho? Então, é tomar lá da cara. Não, Léo. Zero a zero, né? Primeira partida aí na quinta-feira. Então vamos aguardar. O Cruzeiro está preparado. É uma grande decisão. A torcida está muito empolgada. As duas torcidas estão tendo aqui de lá. E vamos aguardar. E o protegido do Dadá Maravilha, o Cleiton, que está de volta, está na...